um grande banco, e resolveu então entrar na bolsa de valores, fazer o seu IPO e captar recursos. Esses recursos vão integrar o caixa da empresa. E a grande sacada é o seguinte, eles pensaram assim, temos uma base enorme de clientes, você vai ver, eu vou te mostrar quantos clientes tem. Bem, já que temos essa base enorme de clientes, emprestamos dinheiro para financiamento imobiliário e vendemos seguros, por que não então expandir através de um IPO? A ideia foi essa, e nesse vídeo aqui a gente vai falar que já estamos aí no período de reserva, vou te mostrar no final do vídeo as datas e o valor de dinheiro que você precisa se quiser participar deste IPO. Mas para responder essa pergunta, se vale a pena ou não entrar, eu te convido a baixar um relatório preparado pela equipe da Levante, é o primeiro link aqui embaixo, depois que acabar o vídeo, clica lá, totalmente gratuito, e lá tem a opinião dos especialistas. Beleza, então está aparecendo na tela para vocês já uma parte do relatório que fala o seguinte, IPO da Caixa Seguridade. Vale a pena entrar? O relatório é justamente para responder essa pergunta. Então olha só, com 61% de marketing share e 2,77 bilhões de prêmios emitidos em seguros habitacionais. Então estamos falando aqui de uma grande empresa que vai utilizar os seus recursos, os seus clientes para captar mais dinheiro. E aqui um dado interessante, tem 61% de marketing share e 2,7 bilhões em prêmios emitidos de seguros habitacionais. Quando se fala em financiamento imobiliário, a gente lembra sempre de Caixa Econômica Federal, eu acho que é o banco que mais faz financiamento imobiliário, e esses financiamentos estão atrelados a um seguro que a gente paga. Inclusive, eu já financei pela Caixa e a gente é obrigado a contratar um seguro residencial, um seguro contra incêndio. É uma venda casada, o Código de Defesa do Consumidor fala que isso é proibido por lei, mas infelizmente essa prática é muito comum no segmento de empréstimos e vendas. Então os bancos fazem isso. E olha só, o banco, deixa eu arrumar aqui, o banco é o maior banco brasileiro em número de clientes. Lembra que eu te falei que ele tem muito cliente? Olha só, 145,8 milhões de correntistas e poupadores. Quando se fala de Caixa Econômica, se fala de poupança também. Muita gente tem dinheiro lá. Aqui temos o Market Share, que você pode dar uma olhadinha aí, o gráfico aqui da Caixa é um gráfico que está um pouco acima dos outros aqui. Continuando então, olha só, a Caixa Seguridade é de fato o portfólio completo de seguros que atinge um porcentual de 65%. Então é muita gente, é um dos líderes no ramo de seguro que é muito bom. Tem outros bancos aí de seguro, inclusive é um setor muito legal. Muita gente gosta de investir no setor de seguros. Tem aqui os breves históricos, a fundação em 1861. Então é bastante tempo também o banco funcionando. O outro gráfico aqui da estrutura também, você pode ver aqui a estrutura da Caixa. Caixa Seguridade, então é um braço da Caixa Econômica Federal. Mais um gráfico aqui da estrutura, agora é da sociedade. Você pausa o vídeo e dá uma olhadinha nos gráficos, não vou me aprofundar não, tá? Porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Olha só, no final de 2020, a Caixa reportou, possui uma base de 145 milhões de clientes. Então eles querem utilizar essa base de clientes para vender seguro, aumentar o dinheiro e estão captando recursos para isso. O panorama do setor, a indústria de seguros no Brasil ainda é pouco explorada. Temos poucas empresas listadas na Bolsa de Valores do ramo de seguro. Então se você parar para pensar, acho que tem mais cinco aí que dá para a gente lembrar. Tá, então a Caixa agora vai concorrer com as grandes que já estão aí. Aqui agora sobre a reserva, olha só. A oferta de varejo, então se você quiser participar desse IPO, você, quando fala varejo, é pessoas normais, pessoas comuns. Então você tem que ter no mínimo mil reais para entrar nesta oferta. E no máximo um milhão, então se você tiver dois milhões e quiser entrar, não dá. Ah, é só até um milhão. Brincadeira, eu sei que muita gente não tem um milhão ainda, mesmo que se tivesse, talvez não ia entrar com toda essa grana nesse IPO. Mas com mil reais, mil reais já dá para entrar no IPO. Agora sim, vamos falar do cronograma da oferta. Então já estamos aqui no período de reserva, que começou no dia 13. O encerramento do período da reserva é dia 26. A fixação do preço é dia 27. E o início das negociações é dia 29. E todo o recurso captado será então para a Caixa Econômica Federal. Então é o dinheiro entrando lá na veia deles. Aqui está os responsáveis pela oferta. Morgan Stanley, Caixa, o Itaú, Credit Suisse. E aqui temos uma estratégia então. Análise financeira, estratégia de crescimento para a BB Seguridade, baseia-se em aproveitar a sua rede de agências. Beleza, então o que eles querem? Eles pensam o seguinte, temos várias agências, vários clientes, estamos vendendo seguro. Vamos fazer o IPO, captar mais dinheiro e aproveitar toda essa base de cliente. E aí a gente pergunta, vai ser legal isso? Gente, lembrando que a Caixa Econômica Federal tem a interferência do governo federal. Muita gente não gosta então quando o governo está inserido aí num ramo que busca angariar dinheiro. Mas é uma empresa grande, com muitos clientes, que está captando recursos. Tem uma base muito sólida, está bastante tempo no mercado. Mas tem outras desvantagens também, por exemplo, interferência governamental, vai concorrer com outras grandes. Por exemplo, BB Seguridade, Sul América, Porto Seguro. E aí, quanto é mais ou menos que será negociada? Uma ação então será negociada por volta de R$11. R$11 uma ação então, se você quiser comprar no mercado fracionário é R$11. Se você quiser comprar no lote cheio de 100 ações, aí é só multiplicar por 100. Beleza? Então, tudo que eu fiz aqui foi pensando em esclarecer a sua dúvida, se é para entrar ou não. Mas vou deixar no ar e quero que você comente aqui nos comentários se vale a pena entrar nesse IPO. Se vale a pena sim ou não. E se você tiver ainda na dúvida, baixe o relatório que está aí na descrição desse vídeo, totalmente gratuito. Lá tem a opinião de quem sabe dos analistas da Levante. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos.